Fala galera, chegando com uma informação importante e o Cruzeiro já definiu como será nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro e é uma solução caseira. Aquilo que o Cruzeiro tentou em outro momento e acabou com a pessoa não aceitando, agora a história mudou. O Cruzeiro comunicou há pouco o seguinte, que o diretor técnico Paulo Altuori vai integrar a comissão técnica interina do Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro de 2023. É isso mesmo, Paulo Altuori assume o Cruzeiro nesses seis jogos que restam. O Cruzeiro disse ainda, após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Altuori atendeu a solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal. A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinícius Rovares, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição. O Cruzeiro então não vai ao mercado buscar nenhum técnico e isso confirma as informações que a gente vinha trazendo desde ontem, que nenhum staff de técnico estava confirmando uma procura naquele momento. E vale para o Vanderlei Luxemburgo, para o Roger Machado, ou seja, o Cruzeiro não abriu negociação com esses treinadores e estava neste trabalho para convencer o Paulo Altuori a aceitar isso no momento. Não ficou claro no comunicado se o Paulo Altuori é que vai ficar à beira do gramado. Vamos acompanhar como isso vai acontecer e a gente traz todos os detalhes na sequência aí da nossa programação. Portanto, Cruzeiro sem ir ao mercado para ter um novo técnico nesses seis jogos também. Quem iria aceitar esta condição? E agora é o Paulo Altuori integrando esta comissão técnica interina. Precisa pelo menos ficar à beira do gramado também com algum outro desses dois integrantes aí da comissão técnica. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau! Vamos lá.